Música De acordo com o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, mais de 400 fábricas do polo industrial de Manaus estão sendo afetadas pela greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Insumos e matérias-primas de diversos produtos estão retidos nos portos e no aeroporto de Manaus. Que afeta nessa demanda a questão do contribuinte, nesse caso as indústrias. Eu falo também por parte do comércio da nossa cidade, que tem também as suas mercadorias com o tempo de liberação colocando em risco a comercialização no momento em que todos esperam o reaquecimento da atividade. Por conta de possíveis prejuízos, a Justiça do Amazonas determinou que a greve dos auditores fosse suspensa e que as mercadorias sejam despachadas em até sete dias. O sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal disse que não vai recorrer da decisão. Na verdade o nosso intuito é cobrar do governo realmente o respeito ao acordo que foi firmado há quase dois anos. O governo cumpriu o acordo em relação às demais categorias, principalmente Polícia Federal e Advocacia Geral da União e fez a opção de não cumprir o acordo em relação à Receita. Entre as reivindicações dos auditores fiscais da Receita Federal estão reposição salarial e ganho por produtividade. maskolio A perceita. Effect numero 2 surf du 27 sew seu trabalho Obrigado.